Aqui a folha de mamão que estava falando, isso aqui é bom para, se fala que isso aqui é bom até para dengue, mas isso aqui é bom para o pulmão, a gente pega e faz, por exemplo, a folha de manga também né, então a gente está usando essas coisas, vai triturar essas folhas, está bem seca já, bem seca, triturar, vai guardar aqui, depois tritura e faz chá com ela, essa aqui é de mamão, igual estava mostrando no outro vídeo anterior, mas folha de manga é muito bom também para fazer chá para o pulmão, aquela, todas a gengibre, quem tem pressão alta tem que tomar cuidado, mas tem aquele outro amarelinho que é igual a gengibre, açafrão, então se vocês quiserem fazer uso, nós estamos fazendo, está sendo bom, então faz quem quer, não ensina o remédio, mas seria apropriado a gente pensar nisso aí, beleza? Um abraço, inscreva no canal, Natal Calado para ajudar o Hospital do Amor de Barreto.